Que nesse último domingo, dia 7, aconteceu o grande festival Ai que Fome de Futsal e a equipe do São José Futsal de Serquilho conseguiu sair com ótimos resultados. A equipe do São José foi campeão pelo Sub-9, foi vice-campeão pelo Sub-11 e pelo Sub-15 foi campeão e vice-campeão a equipe do São José de Futsal. Além dos títulos, alguns alunos ganharam os prêmios individuais em suas categorias. O Diego pede para agradecer ao parceiro Ai que Fome por proporcionar esse grande festival aos nossos apoiadores também pelo incentivo à nossa escolinha e também a CETU. Posso conectar ele? Claro, fica à vontade. Chegou, se organize melhor, por favor, que não é feira para você chegar em cima da hora que ele vai querer colocar o seu anúncio aqui não. Pô, tem o dia inteiro, a semana inteira para passar, meu. Você sabe que o Cheb jogou nas cinco categorias, né? No Sub-15 ele colocou uma barbinha para ele poder jogar também. Porque o bigodinho, né? O bigodinho, né? Começa a nascer. Inclusive teve, o Cheb acho que ganhou alguns prêmios individuais lá, teve a avó, a avó entregando o prêmio, teve choro. Foi artilheiro, artilheira. Então, Cheb aí, parabéns, Cheb. Parabéns, Diego. Parabéns, Fernando. Olha lá, teve emoção. Sina bonita. Bom, tá aí, Diego. Não ia deixar de fora, não. A gente estava aqui com o pessoal do São José. Nada mais justo aí do que dar essa moral aí para o São José futsal.